Ganhou o lance, dividiu o lindarroga, batida, espalha! Faria a função de centroavante do time. Marco Rubem, bateu! Diogo Silva! Ainda ele, parou, prendeu, cai, pede o pênalti. Segue o lance, Arrascaeta no travessão! No travessão, chute de Arrascaeta! De novo, Bruno Henrique na entrada da grande área, ajeitou, bateu pro gol! Na trave! Defendeu o Diogo Silva, bateu na trave e faz! Olha a bola pra ele! Será que Marco terceiro? Bruno Henrique tocou no meio! Bruno, foi! Passada, viu alguma liberdade, tocou no locatelio, boa bola! Henrique pode fazer, Henrique Almeida defendeu o Diogo Silva! De novo pra retomar, ó, Samuel Xavier, mas depois vacilou na frente do Patrick, ele bateu! Espalma, Diogo Silva! Passando o Laboba pra fazer o cruzamento, Patrick, de cabeça o desvio do Bruno! Sensacional, Diogo! Voltou e o Diogo Silva pega! Até que empate em 1x1, a bola é tocada na frente, a chance do Vasco saiu! E o Diogo! Vem disparada, boa bola pro Arthur Kaique, pode pintar! Diogo Silva! Parou na entrada da área, fez o drible pra cima do Samuel, conseguiu o toque, a batida de virada! Defesa, defesa, defesa! Bolou no meio, boa bola, o Ederson! Lindo o lance, botou na frente, bateu pro gol! Diogo Silva defendeu! Wagner Love arriscou a bola, carimbou na zaga, voltou por dentro, tentativa, Michel, Matheus defendeu! Goleiro! Faz o corte pra dentro, arriscou o Augusto e a bola... Botou na frente, bom passe pro André Luiz, Diogo Silva! Mariano Vazquez levantou a cabeça e inverteu, toque do Carlinhos! Defendeu o Diogo Silva! Caio pro ganso do ganso pro Caio, olha só o João Pedro agora dominou, bateu! Espalma, Diogo! A aplicação, dá um tapa pra linha de fundo, Caio cruza forte, Pedro! Espalma, olha só a sobra, Gonçalves furou! Que defesa do Diogo, cara a cara com o Pedro! Se bem que pode desafogar agora, Rossi vai pintar, na cara do gol, o Rossi deu uma cavadinha, é Diogo! Branco do Ceará na barreira, Valdívia de pé direito, espalma, Diogo Silva! Vamos ver a terceira alteração, Carlos Sanches bateu direto na direção do gol, olha só a Tomarinho, Diogo Silva! Santos vem com poucos jogadores pra área, cobrança vem fechada, o desvio na primeira trave do... A equipe do Havaí recebe o Caio Paulista, vai na velocidade tentando levar pra dentro da área, conseguiu ali o Caio Paulista, cara a cara, bateu, hein? Aqui gira bem em cima da marcação, toca a bola pro Lourenço, lá vem cruzamento pra área, olha o toque de cabeça, Diogo defendeu, olha a volta, Brenner! Toca lá na esquerda, Capixaba, lá vem cruzamento, passou pelo André, o toque de cabeça, defendeu o Diogo Silva! Ali do Luiz Otávio Bela, jogada do Michael, invadiu, vai marcar o golaço, bateu em cima do Diogo Silva! Fred, pro David, aí pode bater, bateu de canhota, espalma o goleiro Diogo Silva! Fala!